Na manhã desta quarta-feira, servidores da Polícia Civil de Caxias decidiram por aderir a greve já deflagrada no Estado. Na verdade aqui em Caxias tivemos uma reunião segunda e outra agora, e nessa segunda reunião de hoje pela manhã, decidimos em aderir o movimento. E o movimento é parado 100%, aqui está parado o serviço 100%, entendeu? E a adesão no Estado todo é uma adesão muito grande, talvez em torno de 90%, porque quase todas as delegacias estão paradas. O sindicalista pontuou sobre os itens reivindicatórios. A negociação era retirada de presídio de delegacia, pedido de melhoras estruturais, porque muitas delegacias estão em locais totalmente insalubres, e uma recomposição salarial para 2016. E durante as negociações nós temos uma ação judicial ganha já, que temos um retroativo para receber, e esse retroativo inclusive foi colocado para o governo para ser diluído em 2016, como uma forma de facilitar as negociações. Os servidores com adesão ao movimento compõem os cargos de escrivão, investigador e comissário. Nós estamos aguardando qualquer negociação por parte do governo, porque nosso objetivo não é prejudicar a população, e sim que o governo nos dê a resposta o mais rápido possível, para justamente a gente voltar às atividades. A greve segue por tempo indeterminado. A greve segue por tempo indeterminado.